E aí pessoal, beleza? Rapaziada, nesse vídeo eu quero falar sobre o Cleveland Cavaliers, porque assim, apesar do Cavs ter hoje a quarta melhor campanha da temporada, ter a segunda melhor defesa, ter vencido nove dos últimos dez jogos e ter embalado uma sequência sensacional de vitórias há algumas semanas atrás, o Cavaliers é um time que não tem recebido muita atenção. E cara, eu até entendia as pessoas não prestarem atenção no Cavaliers no começo da temporada. Eu entendia, o Cavaliers veio de um playoff bem decepcionante, onde foi eliminado de forma precoce para o Knicks. Foi uma decepção, o Cavaliers, e o time não fez grandes movimentos no off-season. Pegou ali o Max Struz e tudo, pegou ali o Niang, pegou alguns caras interessantes, mas não fez nenhuma puta movimentação. E logo no começo da temporada, Mobley e Garland se machucaram. Então, eu até entendia as pessoas não considerarem o Cavaliers um time realmente forte no começo da temporada. Eu até entendia. Só que hoje, eu acho até uma falta de respeito as pessoas não prestarem atenção no Cavaliers. As pessoas não incluírem o Cavaliers em conversas de favoritos à final de conferência. Pelo que o Cavaliers está jogando hoje, o Cavaliers tem sim que ser considerado um candidato real à final de conferência. Finais da NBA é outros 500. Ser finalista da NBA é outra parada. Agora, finais de conferência, o Cavaliers tem que estar nessas conversas e não está. Não está. Então, nesse vídeo, eu quero jogar uma luz em cima do Cavaliers e quero falar um pouco sobre alguns motivos que, na minha visão, estão fazendo o Cavaliers ser esse time que merece mais atenção. Irei aqui falar sobre alguns fatores que estão contribuindo para o Cavs ser hoje um dos melhores times de toda a NBA. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, vou começar falando sobre o impacto que as lesões tiveram na equipe. Quando o Mobley e o Garland se machucaram, eu, sinceramente, achei que o Cavaliers iria sofrer muito. Porque eu não via o elenco tendo profundidade suficiente para suprir as ausências de dois dos melhores jogadores do Cavaliers. Tirando o Donovan Mitchell, Mobley e Garland eram os melhores, são os melhores jogadores do time. Então, quando os dois se machucaram, quando os dois se lesionaram, eu achei que ia dar merda. Eu achei que ia dar merda. Só que o que rolou foi o contrário. Sem os dois, o Bikerstaff, ele foi obrigado a encontrar soluções, a buscar soluções ali no elenco. E aí, alguns roleplayers que ninguém dava nada, que ninguém esperava nada, começaram a aparecer. E se tornaram peças importantes. Eu acho que o maior exemplo é o Sam Merrill. O Sam Merrill, se você perguntasse no começo da temporada para 10 torcedores do Cavs quem era o Sam Merrill, eu acho que 9 não iriam saber quem era o cara. Muito menos que ele estava no elenco. O Sam Merrill, em outubro, ele teve 3 pontos de média. Em novembro, 2,6. E aí, em dezembro, que foi quando as lesões começaram a acontecer no Cavaliers, as médias dele subiram para 9,1 pontos. E ele teve dois jogos espetaculares em dezembro, que foi um jogo de 19 pontos contra Houston e 27 contra o Utah. O Sam Merrill foi um dos caras que cresceram e muito quando o Garland e o Mobley se machucaram. Quando ele recebeu as oportunidades, quando o Bikerstaff colocou ele mais em quadra, ele correspondeu na hora, ele agarrou a oportunidade que ele teve. E aí, em janeiro, ele já foi um cara de 12,4 pontos de média. Ele chutou, na maioria dos jogos, para mais de 40% no perímetro. Teve 10 jogos, 10 jogos de 10 ou mais pontos. Um jogador que, no começo da temporada, ninguém fazia ideia que estava no time. E ele é só um dos exemplos. Os outros caras que também cresceram na ausência do Mobley e do Garland, outros caras que aproveitaram as oportunidades que tiveram, foram o Jordan Yang, o Dean Wade e o Isaac Okoro. Esses três também eram jogadores que, beleza, tinham ali uma certa minutagem, só que não tinham uma importância tão grande assim. Talvez, nos três, o mais importante era o Isaac Okoro, que foi titular ali em alguns jogos, foi titular no último playoff e tudo, só que ele já havia perdido um pouco de espaço com a chegada do Struz. Só que, quando o Bikerstaff precisou colocar eles mais em quadra, por conta das lesões, meu amigo, eles cresceram muito. Cresceram demais. Então, as lesões acabaram sendo meio que uma benção disfarçada. eu sei que é duro falar que as lesões ajudaram o Cavs. Não, nunca é bom você perder jogadores importantes por conta de lesão. Nunca é bom. Só que, se não fossem as lesões do Garland e do Mobley, principalmente, muito provavelmente o Bikerstaff não se sentiria obrigado a buscar soluções no elenco e essa profundidade que hoje é talvez o maior fator para o Cavs estar jogando tão bem, para o Cavs estar acumulando tantas vitórias, essa profundidade não existiria. Esses jogadores que têm sido extremamente importantes, esses role players que estão sendo tão importantes, não teriam essa importância toda, porque talvez eles nem iriam receber oportunidades. eles não iriam receber essa chance de se provar. Então, as lesões de Mobley e Garland, apesar de terem sido horríveis e ruins, elas acabaram tendo um impacto até positivo no elenco, porque aí outros jogadores tiveram que aparecer e apareceram muito bem. E aí eu já quero ligar com outro motivo, que é a defesa do Cavaliers. Como eu falei no começo do vídeo, o Cavaliers hoje tem a segunda melhor defesa da NBA. A segunda melhor defesa. e esse excelente desempenho defensivo também tem dedo desses Roley players que apareceram no momento ali das lesões. Usando aqui o Okoro e o Dean Wade de exemplo, eles são dois caras que estão aproveitando cada minuto, velho. Cada minuto. Toda vez que eles entram em quadra, eles dão a vida toda hora muito ativos ali na defesa, cortando linhas de passe, conseguindo ali gerar turnovers e esses turnovers estão sendo muito bem capitalizados pelo Cavaliers. O Cavs nessa temporada é o quarto time em porcentagem de arremessos na transição. Então essa entrega defensiva, esse esforço dos jogadores na defesa estão contribuindo na pontuação, estão contribuindo no ataque, porque a partir do momento que você gera turnovers, que você força erros e você consegue capitalizar em cima desses erros, o que você está fazendo? Vencendo a batalha dos turnovers, que é meio caminho andado para a vitória. Então essa grande entrega na defesa, esse esforço na defesa tem feito total diferença também. Também é um fator crucial para o sucesso desse Cavaliers. E assim, de novo, eu não estou dizendo que foi bom o Garland e o Mobley se machucarem, não é isso, é óbvio, é óbvio que o Cavaliers é melhor com esses dois, tanto que depois que eles voltaram, o Cavs engatou eu acho que umas seis vitórias seguidas. É óbvio que o time é melhor com esses caras, mas é um fato que se não fossem as lesões dos dois, o Beakerstaff não teria se esforçado para buscar soluções, muito provavelmente ele continuaria fazendo o que estava fazendo, mantendo ali o mesmo sistema, mantendo as mesmas rotações, ele continuaria fazendo o feijãozinho com arroz dele ali. Ele não teria olhado mais a fundo para o elenco, ele não teria buscado soluções, ele não teria colocado em quadra Sam Merrill, não teria dado mais minutos para o Okoro, para o Dean Wade, para o Niang, não teria, ele não teria dado oportunidade para essas peças que hoje, que hoje são fatores cruciais para o sucesso, para as vitórias da equipe. Então, é como eu disse, as lesões do Garland e do Mobley, apesar de terem sido ruins, foram meio que uma bênção disfarçada. Dá para dizer que foram uma bênção disfarçada? E é óbvio, e é óbvio que eu não poderia terminar esse vídeo sem falar do impacto que o Donovan Mitchell está tendo na equipe. O que o Donovan Mitchell está jogando é sacanagem, gente. É sacanagem. é um cara que hoje tem 28,3 pontos de média, é um dos cestinhas da temporada e é um jogador que tem que estar na conversa para MVP. Assim como Cavaliers tem que estar na conversa para finalista de conferência, o Mitchell tem que estar na conversa para MVP. Esse cara está comendo a bola. Está comendo a bola. então o último motivo, o último fator para o sucesso do Cavaliers é o nível surreal do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell vive hoje o seu melhor momento na carreira. É o melhor momento dele. Então, meus amigos, é isso. É isso que eu tinha para falar sobre o Cleveland Cavaliers. Fica aqui a dica, você que não tem acompanhado o Cleveland Cavaliers, você que não costuma assistir o Cleveland Cavaliers, dá uma chance, pega para assistir alguns jogos do Cavs e você vai ver o quão bom esse time é. Você vai ver que hoje o Cavaliers é um time muito mais confiável, muito mais sólido e com muito mais opções que era no ano passado. Em comparação com o do ano passado. eu confio muito mais nesse Cavaliers de hoje do que eu confiava no Cavaliers do ano passado. E não é por conta do Max Struess que chegou, não é por conta das outras contratações, é por conta desses role players que estão brilhando, que estão brilhando. Então, por favor, se você não assiste o Cavs, assista, assista, que eu tenho certeza que assim como eu, você vai se encantar por esse time. Tá? É isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera e nos vemos aí no decorrer da semana com mais conteúdo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.